Quem é essa aí? Não sei. É você. Essa doença é tão maltratada que só o nome dela já é negativo, né? Mal de Alzheimer. Por isso que eu botei o nome do canal, bom, do Alzheimer. Essa aqui é a mais bonita. É você. Meu nome é Cláudia, eu tenho 58 anos. Cuido da minha mãe, que tem Alzheimer, há 10 anos. Tá feliz, mamãe? Sempre moramos juntas. Quando eu me casei, ela já era viúva. Eu comecei a perceber um comportamento diferente da minha mãe. Ela inventava algumas situações, começou a ter implicância com algumas pessoas. E aí eu percebi que alguma coisa muito séria estava acontecendo, mas eu não conhecia a doença. A pessoa acha que o portador de Alzheimer morreu pra vida. E eu não conseguia aceitar aquilo, porque eu via muita vida na minha mãe. Ao contrário, todas as mágoas que eu tinha dela, aquilo zerou. Eu agora vou fazer tudo do melhor que eu puder pra minha mãe. Ela falava, vou dormir, boa noite. Ela me dava um beijo, eu dava um beijo e dava um abraço. Às vezes eram 20 numa noite. Eu vou aproveitar. Pesquisava vídeo, filme, documentário, artigo científico. Muita coisa importante, mas tudo muito técnico. Não vi em lugar nenhum escrito, o portador do Alzheimer faz xixi na sala. Hoje o dia tá tenso. Eu fui descobrindo o meu jeito de tornar aquela convivência afetuosa e sem muito conflito. E aí, eu vou ficar aqui nessa casa sozinha? Tom de voz de falar com ela. O que eu poderia fazer pra melhorar o humor dela. Testando, ninguém me falou. Arruma uma roupa bonita pra você. E aí, eu comecei a entrar no Facebook. E vi uma imagem muito negativa. As pessoas entravam pra fazer o desabafo desesperadas. E aí, eu comecei a postar os vídeos dela, feliz, dançando. Aquele olhar que não é olhar de portador de Alzheimer. E as pessoas começaram a curtir. Olha, rebola, bola, bola. Eu vou fazer então um canal. Nem tinha noção do que ia acontecer ali. Comecei a postar os vídeos, não só do cotidiano, Mas comecei a falar, fazer vídeos informativos. É, sobre como eu descobri que a minha mãe tava com a mulher. E aí, ó, pum. Foi quando eu fiz um vídeo. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações. Eu fiz contando os primeiros sinais. A plaquinha da Francis. Eu comecei a receber mensagem das pessoas agradecendo, pedindo ajuda. Muita gente falou que não sabia o que era síndrome do povo. Eu vou ajudar essas pessoas. Hoje, que as pessoas entendam a doença, aceite e saibam conseguir viver. Que vai ser melhor pra quem cuida e pra quem tá sendo cuidado. Que ninguém tem pena dela. Que todo mundo tem amor por ela, respeito. Todos os dias eu acordo ela com abraço, beijo, bom dia, meu amor. Gente, ela se emocionou. Isso que eu acho que substitui a memória passada. Porque ela não tem mais e então todo dia vão fazer uma história nova. Oi, eu gosto muito de você. Eu sei a vida, uma pessoa maravilhosa. Eu te amo muito. Ai, meu Deus.